Como é que é pessoal daqui a praia? Sejam bem-vindos ao mais um episódio de Vamos Jogar! Sky Force E precisamos de mais medalhas Vamos fazer estas A ver se conseguimos mais uma, pelo menos Agora vai para trás, é para o escudo Vamos lá, se foi a vida, mas ainda dá para matar todos Gente, o Ima não dá para quase nada e agora tem alto alcance Já está sem ser de vida Por enquanto aclope ainda, não deixa escapar nenhum Tá top aqui, eu preciso saber que você viu aí, e o missile vai palmar. Tá ali, o arqueito já. Eu acho que é o processo de número de todos E um já está E o que eu já lembro aí? E o que eu já lembro aí? E o que é que ele faz que fazia? O que é que tem que ter cuidado? O que é que tem que ter cuidado? O outro quando o faz ele também me esqueci disto. Temer não fiques o de sem dar. Sem dar. E mais uma estrelinha. E é isso aí pessoal. Se gostaram deem like, subscrevam e lembrem-se. Não façam hoje. Não tem tempo de fazer amanhã.